Música Emergência no campo. Éguas passam mal à noite e a gente acompanha de perto a luta dos proprietários e da equipe para salvar as éguas. E você sabia que o mercado do cavalo dá mais empregos do que a indústria automotiva? Indústrias de moda, de vestuário, de equipamento, de transporte, de alimentação, de mão de obra, de assessoramento técnico. E mais. A BCC, Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos, continua focada na expansão para este ciclo. Previsão de novos núcleos sendo criados. Música Gostaria de convidar a todos para o próximo dia 20, a partir das 20h30, primeiro leilão virtual genética de função. Música Tudo isso e muito mais você acompanha a partir de agora. Nem pensa e sai daí. FACTA. Empréstimo rápido e fácil. Oferecemos diversas soluções de crédito presenciais e também na modalidade digital. Na FACTA você conta com um amplo portfólio de serviços para impulsionar o sucesso financeiro, pessoal e empresarial. Nossa solidez fica comprovada pela parceria com diversos bancos e instituições financeiras renomadas. Conheça mais sobre a FACTA no nosso site. Música Acompanhava o São Paulo nos acampamentos e estava sendo você conosco. Então a gente estava se preparando para jantar quando chegou a notícia de que uma égua não está passando bem. O pessoal veio avisar e a gente vai dar uma olhada então. Situações como essa aqui na cabanha castador são sempre encaradas como emergência. Aqui tem 11. E ninguém perde tempo. Que era tarde da noite, aquilo era nove e pouco, quase dez horas da noite, né? A gente se equipou de material. Se tem ideia do que pode ser, João? Não sei ao certo ainda, Valéria, mas parece que é um quadro dessa idosa que ela está tendo. Então vamos lá. Música Esse é o piquete onde ficam as éguas com cria, mas não dá para ver nada. Não posso nem imaginar como vamos encontrar a égua. Ou melhor, as éguas, são duas. E eles vão pegá-la no campo assim mesmo? Tem uma mangueira aqui no fundo, só que eu não sei se a gente vai conseguir ir. Tomara que elas vão ali, daí fica fácil. Uma está fechada já, como eles falaram. Desço da caminhonete para acompanhar mais de perto. E alguma coisa segura a minha perna. Revo um susto, mas era só um galho. Não, está tranquilo. A Valéria é uma figura. Quando eu olhei que eu fui gravar ela para a gente fazer uma interação, para a gente fazer incerto. E eu olho a calça dela pendurada. A vida como ela é, Valéria. A vida como ela é. A Valéria me entrevistou, foi no ano de 2015, na exposição da Tamareira, que a gente foi lá. Quando tu conhece a pessoa assim ao vivo, a gente vê que realmente é aquela imagem que passa na televisão que a gente está acostumado a ver. Continuamos a busca, uns de carro e outros a pé. E finalmente a gente enxerga as éguas. Ali naquele potreiro que elas estão hoje, foi feita uma mangueira. Que fica mais fácil do que qualquer problema que aconteça a gente levar na mangueira. Então foi mais fácil. E o que também nos ajudou bastante é a docilidade da manada. A gente imaginava que fosse a égua colorada que tivesse pior. E não a oveira que foi a que deu o problema maior. Quando chegamos na mangueira, ela já estava sentada. A potra atrás. Não demora e ela deita. A boca totalmente travada. Marcos. Travou? Travou. Com o pasto preso na boca, então o dente já estava cerrado. A gente também tem que tentar controlar a emoção para tentar resolver o problema. Você tem que começar a se situar com o que você está lidando. E qual é a emergência da sua atitude. O TPC estava demorando um pouquinho. O TPC é quando você faz uma compressão de contra-gengiva. Fica a impressão branca da tua digital e você conta quantos segundos demora para retornar a cor original da gengiva. As mucosas estavam um pouquinho hipocoradas. Estavam mais esbranquiçadinhas. A desidratação já estava ocorrendo um pouco. Bom, as éguas estão com um quadro de acidose. Isso normalmente acontece quando o organismo não está preparado para um determinado esforço físico. No caso de éguas prenhas, com sobrepeso, amamentando, esse limite é muito tênue. Hoje fez calor. E o fato delas terem sido deslocadas de um piquete para o outro foi o suficiente para o problema aparecer nessas duas éguas. Principalmente pelo sobrepeso. São éguas que, como estão de cria, qual é o manejo que a gente faz? Traz, faz uma vacina, faz um vermífugo. E elas, depois de prenhas, a gente não mexe mais. Elas ficam quietinhas. Aí, de repente, se tira e você faz toda essa... Você exige tudo isso. Então, ela fez esse princípio de uma acidose. Não tinha me acontecido aqui ainda. Tem bicho que se entrega muito rápido. Ela, a todo momento, a gente via que ela tinha a intenção de voltar à ativa, de tentar levantar, de procurar o outro, né? Foi o que me deu ânimo. Você vai fazer ela levantar? Estefânia, eu deixo ela... Não, vai seguramente. Deixar ela quieta, porque é melhor. Estefânia foi desde criança, assim, com os animais, com o cachorro, com o cavalo, com tudo. Estefânia prepara a medicação e escolhe a oveira para iniciar em função do estado mais debilitado. Higieniza a região com álcool e, quando posiciona a agulha, a régua levanta. Nova tentativa. Agora, numa posição melhor. Eu, de imediato, comecei primeiro, puro, não fiz no soro, um relaxante muscular e um anti-inflamatório, numa carga bastante alta, que é para ele ir agindo. Se eu fizesse diluído, isso ia demorar bastante. Então, primeiro, eu tenho que tentar equilibrar para me dar tempo de trabalhar depois com a questão mais lenta. A égua tem dificuldade para se manter em pé, mas o pessoal faz força para que ela não caia. É preciso ainda aplicar o sono. Eu sabia que eu tinha que fazer todo aquele processo ser metabolizado. Então, tinha muito rompimento de célula, a musculatura foi debilitada, eu sabia que isso ia gerar uma sobrecarga renal. Então, eu tinha que ajudar esse rim a colocar para fora. Então, aí que eu entrei com o soro, o ringer com lactato, em bastante quantidade. Então, o soro vai reanimar bastante ela. Com uma mão, o proprietário segura o soro e com a outra ajuda a égua a se manter em pé. Cada animal meu, aqui, seja lá o que venha acontecer, se eu estiver na fazenda, eu estou junto com o meu pessoal. Ele me auxilia e o pai é muito bom. Ainda por cima, ele tem talento. Ele está dando exemplo que ele é... Então, isso aí tem motivo ali, né? Que aí tu trabalha com mais gana. Eu acho que nós somos uma equipe. E a equipe só funciona quando todos funcionam. Casualmente, você estava aqui, mas esse é o nosso normal. Olha, houve um problema, tem que ir lá. Vamos lá! Agora é a vez de cuidar da outra égua. Com o auxílio da lanterna, a veterinária aplica a medicação. Bem mais fácil do que na outra. Eu tinha que controlar aquela desidratação, aquele desequilíbrio, né? Estavam com febre, ambas. Então, eu tinha que controlar aquilo também. Eu estava focado em registrar tudo o que estava acontecendo, os procedimentos, mas eu não queria atrapalhar. Você enxergava as bochechas, você enxergava as paletas, os quartos, todos se contraindo, né? Eu achei que a gente ia perder a égua, na verdade. Ali a tensão era generalizada, né? Os proprietários estavam tensos, a equipe e nós também. A gente pensava, poxa vida, será que a gente vai acabar registrando a morte da égua? Tentou segurar, conter, infelizmente ela caiu e aí complicou. Era preciso buscar um outro acesso para o soro, o que não estava fácil. A égua se batia, saía fora, perdia o ponto da agulha, acessava novamente. Em seguida a gente volta para a cabanha caçador para continuar acompanhando o trabalho que está sendo feito com as éguas, na torcida que elas reajam. Mas antes... Oferecimento Calabaça. Há sete décadas selecionando os melhores. Estância Vendramim. Construindo o futuro com passos firmes. 53% do agronegócio equinocultura é a lida de dentro das fazendas, ou seja, isso não é um animal de ostentação. As pessoas perguntam como eu consigo dar conta de uma rotina puxada de trabalho, com muitas viagens, gravações na TV, sem descuidados a fazeres de casa, de ser mãe, da minha forma física. Pois hoje eu vou contar para vocês um dos meus segredos. Melhor que isso, eu vou mostrar. Porque na verdade, tudo começa aqui, com uma boa noite de sono. Os colchões Otori são confeccionados com matéria-prima de alto padrão. São certificados pelo Inmetro. Tem garantia de qualidade e conforto. O nome Otori tem origem italiana e quer dizer 8 horas. Tempo de sono ideal para uma pessoa adulta. Atualmente, a Otori ocupa o mercado na região sul do Brasil e no exterior está presente em parcerias no Mercosul. Entre no site, nas redes sociais e confira todos os modelos, as linhas de colchões, cabeceiras, travesseiros e bases. Otori, porque você já sabe, seu dia começa bem se você dorme bem. Bom, gente, volta e meia eu recebo nas minhas redes sociais e no YouTube do programa Cavalos Crioulos também a pergunta. Qual o melhor cavalo? Bom, antes de responder essa pergunta, você tem que se fazer outras três perguntas. Qual a finalidade desse cavalo? Quanto que eu quero investir nele? E eu tenho estrutura para manter esse animal? O que acontece na prática? Eu quero um animal, um cavalo para minha filha de 7 anos aprender a montar. Eu compro um potro chuco. Errado. Eu tenho um X para investir num animal, mas acabo na emoção comprando uma égua que vale XXX. Errado. Eu compro, me emociono e acabo comprando um grupo, um lote de éguas de cria, mas não tenho lugar para colocar esses animais. A pastagem não é apropriada. Então, antes de fazer qualquer compra, é importante responder essas três perguntas. A partir daí, a escolha fica mais certeira. A partir daí, se minimiza as chances de erro e de arrependimento. A BCC, Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos, continua focada na expansão para este ciclo. A ideia é expandir a raça nos estados de Brasília, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Goiás e São Paulo. A gente tem uma equipe extraordinária da BCC nessa região 8, já trabalhando novos núcleos, previsão de novos núcleos sendo criados nessa região. A gente está com trabalho junto às ligas, que são as atividades esportivas do cavalo crioulo nessas regiões, seja o laço, o ranch sorting e demais atividades. Então, a gente está com uma expectativa bem grande, com trabalho já iniciado, recente, mas iniciado. A gente vai estar se doando e fazendo com que isso cada vez mais desenvolva e aconteça a nível Brasil. Leilão virtual Invernia, uma oferta com animais e qualidade da raça crioula. Dia 25 de maio, às 20h30, com transmissão pelo YouTube do programa Cavalos Crioulos. Acesse o pré-leilão pelo site da União Negócios Rurais. Historicamente, a cadeia produtiva do cavalo no Brasil convive com o rótulo de ser uma atividade elitista, o que não é verdade e os dados estão aí para provar. Um segmento do agronegócio que movimenta 16,2 bilhões de reais por ano, que gera 3 milhões de emprego entre diretos e indiretos, tem uma importância para a economia indiscutível. O complexo do café dentro do agronegócio movimenta 11 bilhões de reais. A questão dos suínos é 14 bilhões de reais por ano. Laranja, somos os maiores produtores e os maiores expositores, 10 bilhões de reais por ano. Então, é inegável que o cavalo tenha a sua importância sócio e econômica dentro da sociedade. Quem fala é Daniel Dias, que participou do primeiro estudo sobre o complexo da indústria do cavalo no país. Um trabalho detalhado, feito em parceria entre a Câmara de Equinocultura do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Exalc, USP, Faculdade de Aguariúna e Entidades. Trazer isso para uma plataforma ou para uma nomenclatura, onde a gente possa conversar sobre os mesmos números. A equinocultura é responsável por 3,2 milhões de empregos. Seis vezes mais do que o número de trabalhadores da indústria automobilística. O mercado do cavalo vai além da venda de animais. Se a gente pegar o PIB nacional, o produto interno bruto do Brasil, 73% é serviço. Depois nós temos aí um 20, 20 e poucos por cento, que é a indústria. E no cavalo não é diferente. E o que eu estou te falando que é serviço? Indústrias de moda, de vestuário, de equipamento, de transporte, de alimentação, de mão de obra, de assessoramento técnico. Então nós não estamos descolados da economia real. O estudo mostra ainda que hoje a tropa nacional é superior a 5 milhões de cavalos. Se a gente pegar hoje a FAO, Food and Agriculture Organization, ou seja, o braço da ONU, das organizações das Nações Unidas para a Segurança Alimentar, ela tem um banco de dados de cavalo. Ela monitora a tropa equídea no mundo inteiro, ou seja, tem uma importância social e econômica não só no Brasil, mas no mundo. E esses números mostram que hoje o Brasil tem a quarta ou quinta maior tropa. Essa discrepância se dá pelas organizações republicanas da Rússia, que ainda estão em desmembramento, estão em formação. Mas é Estados Unidos com 9 milhões e meio de equinos. Aí depois vem a China com 6 milhões e 900 milhões de equinos. Vem o México com 6.8, 6.6 e aí vem o Brasil com 5 milhões e meio de equinos. Tem algumas estatísticas que trazem a Rússia, mas a antiga Rússia, a intriga União Soviética, como um todo que dá mais com o Brasil. Quando você já tem essas estatísticas mais modernas desmembradas, o Brasil aparece em quarto lugar. Quarta maior tropa do mundo. Computados neste estudo, os cavalos de Lidl, de raça, lazer e competição. E o que chama a atenção é que, apesar de toda a tecnologia atual, o cavalo continua sendo decisivo para o desenvolvimento de atividades pecuárias e agrícolas, na grande maioria das propriedades produtivas do país. Seja você um pecuarista de 10, 20, 100, 500 cabeças, 10 mil cabeças, 53% do agronegócio e equinocultura é a lida de dentro das fazendas. Ou seja, isso não é um animal de ostentação. Do rico, do nababesco, da coisa de, né, não tem mais onde gastar dinheiro, estou gastando dinheiro. Não, é de uma necessidade. Não se toca boiada sem cavalo. Temos 220 milhões de cabeças de gado, somos a maior pecuária comercial do mundo. Estamos vendo aí os preços da carne num nível estratosférico, porque já não estamos conseguindo produzir aquilo que o mundo está demandando e precisamos do cavalo para produzir. Outras curiosidades apontadas pelo estudo é que o Nordeste é a região que concentra a maior tropa. Mais ou menos em Minas hoje tem 830 mil animais e depois o Nordeste aparece com 1 milhão e 200 mil. Então dá para a gente falar aí que quase 50% da tropa equina hoje está entre Minas e Nordeste. Depois aparece o Rio Grande, com uma grande maioria, e Sudeste de uma maneira geral. Para acelerar o processo, Estefânia tenta mais um acesso para o soro. Tenta nas patas da frente, mas não dá certo. Vai para as de trás. Então naquele momento a maior preocupação mesmo era não perder o acesso, né, os locais de acesso que a gente conseguia aplicar o soro. Música Oferecimento Santa Fé. Crença em cavalo bom. Cabanha Lavergínia. O sonho de uma vida. Cavalos para toda a lida. E Mapuche Henning Horse. Criou-los para o mundo. Música Não é fácil dar conta de 6 filhotes, ter leite de qualidade. A Osca consegue porque ela é bem alimentada. Ela come rações supra. Música Novidades no aplicativo Cavalo App. É isso mesmo. Agora já é possível postar vídeos de 30 segundos. Assim fica mais fácil de você compartilhar no seu dia a dia de treinamento. Enfim, se você ainda não baixou o aplicativo, faça isso agora. Confira essa e outras novidades. Cavalo App. O mundo do cavalo na palma da sua mão. Música Gostaria de convidar a todos para o próximo dia 20, a partir das 20h30, primeiro leilão virtual genética de função. Animais domados, animais para quem procura para a morfologia, para o freio de ouro, com genética impressionante. Música Mais informações através do nosso site www.pedromanchaleilões ou pelo nosso WhatsApp 513-DDD-99149-9150. Confiante no teu lance. Música Transmissão ao vivo pelo YouTube do programa Cavalos Priolo. A gente confere a agenda de eventos para a raça crioula. Dia 20, crioulaço em Caxias do Sul. De 20 a 23 de maio, exposição morfológica em Goiânia. Também de 20 a 23, credenciadora de inéditos e aberta em Cachoeira do Sul. 21 e 22, concentração de machos e paleteada em Lavras do Sul. De 21 a 23, concentração de machos e morfologia passaporte em Araranguá. Dia 22, concentração de machos e revisão coletiva em Contenda, no Paraná. 22 e 23, morfologia passaporte e concentração de machos em Bagé. Dia 24, segundo remate Monte Pampeiro. De 25 a 30, credenciadora aberta e de inéditos em Esteio. Dia 24, segundo remate Monte Pampeiro. A corrida agora é contra o tempo. A égua está muito fraca. Precisa receber o soro o quanto antes. Estava mostrando muita contratura, né? O que também me chamou a atenção durante o atendimento da égua foi a união da equipe, né? O pessoal já tinha trabalhado o dia inteiro, tinha feito muito calor. E a gente via ali todo mundo motivado, todo mundo querendo dar o seu melhor. Um trabalho de equipe mesmo. Aqui a gente é assim, a gente tem esse ritmo assim, né? Todo mundo se ajudando, todo mundo fazendo. Tentou segurar, conter, infelizmente ela caiu e aí complicou. Era preciso buscar um outro acesso para o soro, o que não estava fácil. A égua você batia, saía fora, perdia o ponto da agulha, acessava novamente. Nessas horas, toda ajuda é bem-vinda e eu procurei colaborar, né? Foi muito parceira lá no atendimento das éguas, né? Para acelerar o processo, Estefânia tenta mais um acesso para o soro. Tenta nas patas da frente, mas não dá certo. Vai para as de trás. Naquele momento, a maior preocupação mesmo era não perder o acesso, né? Os locais de acesso que a gente conseguia aplicar o soro. Enquanto isso, Juliano repõe o soro. Esse já é o terceiro litro. A égua colorada foi um pouco mais rápido, também estava num quadro mais brando. É mais complicado, porque ao momento que você está colocando o soro, também o animal está se reanimando, então começa a se rebater um pouco mais. É perigoso quem está na parte das patas, das mãos, tanto até quem estava segurando a cabeça ali, né? Mesmo assim, Sandoval não arreda o pé. Tenta tranquilizar a égua. Tem pessoas que não dão bola. Isso é bicho e bicho, tá bom? Entendeu? Mas eu não sou assim, discordo disso. Eu acho que você tem que olhar ele como um ser que precisa de carinho. Eu acho que a atenção que você tem que dar a qualquer ser, né? Ela tem que ser especial. A égua colorada urina, o que é um ótimo sinal. E a oveira reage. E aí, quando ela já ficou em decúbito external, isso já é um bom sinal. Começa a ter um pouquinho, se situar um pouco mais. Estou voltando a entender o processo, entendendo o que eu estou fazendo aqui e tal, né? Concluída a bateria de soro, 20 litros, o próximo passo é fazer o animal andar. Esse processo, ele enrijece muito a musculatura. E a partir do momento que você faz o animal caminhar, acaba por provocar um movimento das fibras, gera esse trabalho que acaba, por longo prazo, gerar um relaxamento e, principalmente, estimula outras coisas. Estimula a urina, estimula a estercar, estimula a ela ter vontade de, talvez, pastar, talvez procurar uma água. Por quê? Porque eu estou em mim de novo. Você saiu do quadro crítico. Então, você vê uma possibilidade de o quadro se organizar. Você vê a luzinha no fundo do túnel. Agora, em pé, sozinha, a égua é estimulada a caminhar. A colorada já foi levada para perto de casa. Quando a Egoveira ficou em pé e começou a dar os primeiros passos, gente, era uma alegria enorme, né? Para mim, foi inacreditável. Ai, chega a dar uma alegria. O que acontece também, aqui sempre teve muito material, muita coisa que nos ajuda a estar preparado para esse momento. Porque se é outro lugar, de repente, não ia ter o soro suficiente, não ia ter remédio veterinário também, que chega na hora e resolve o problema. Porque ali foi questão de minutos. No dia seguinte, a gente toma o café e vai logo ver as éguas. Claro que a preocupação maior é com a Oveira. Como será que ela passou a noite? Ela está relinchando, gente. Olha só. Está chamando o potranco, né? Ela procurando o potro, relinchando. Tu pega naquela situação que ela estava e chega ali no campo para pegar com um bolginho de ração, ela relinchando. Fazendo uma festa, quando te enxergou, foi maravilhoso, né? Foi para o amor de todo mundo, eu acho, né? Na noite passada, com toda aquela função, o potranco acabou se perdendo dela. Mas isso em seguida vai ser resolvido. O importante é que a mãe está super bem. Ela não está desidratada. Você pode ver que o turgor de pele está voltando ao normal. Ontem, as áreas que a gente fez soro, nenhuma delas inchou. Estefânia faz uma aplicação de anti-inflamatório e relaxante muscular. E a vida que segue. Graças a Deus deu tudo certo. A gente teve um final feliz. E é muito bom poder dividir reportagens como essa, porque mostra o verdadeiro amor, o carinho que os criadores, os proprietários de cavalos têm com esses animais. Parabéns, Cabanha Caçador, pelo exemplo que vocês deram no atendimento dessas éguas. A gente vai ficando por aqui e se vê na próxima semana. Tchau, tchau. Música Do recorte à costura, o capricho de quem busca a excelência. E esse é o nosso objetivo, é pra isso que trabalhamos. Acesse o site, visite a nossa loja virtual e faça seu pedido já. R2 Herarte. Produtos feitos pra durar.